E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa navaja Blue Jam, irmão. Olha isso aqui, olha a quantidade de azul que tem nessa navaja. E pra você participar desse sorteio exclusivo desse vídeo, é só você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa, algum elogio e deixar o seu arroba do Instagram do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor e entrar em contato com ele pelo Instagram. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Salvo. E, manos, hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa muito foda. Vou tentar ganhar uma skin que eu já tive no passado. Sim, 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 vou mostrar aqui agora pra vocês. Tô aqui no csgo.net, vou depositar uma grana aqui, utilizando o cupom REI, é claro, pra eu ganhar 40% de bônus. Se você quiser entrar no csgo.net, você também pode depositar utilizando o cupom REI, que você também ganha esses 40% de bônus. E, além disso, você ainda participa do sorteio mensal do mês de dezembro, que são 23 mil reais em faca. É muito fácil, é só usar o cupom REI e mandar a print no formulário que tá aí na descrição. E, manos, a skin que eu vou tentar pegar hoje é essa luva. Eu tava, não sei por que motivo, eu tava assistindo esse vídeo meu full antigasso. E aí, mano, eu reparei que eu estava com essa luvinha, mano. E, velho, eu acho essa luva simplesmente insana. Eu amo essa luva. E, na época, eu gostava pra caralho. Só que acabou que eu fui envolvendo ela em trade e aí eu perdi ela. Então, eu quero conseguir outra luva dessa. E aqui no csgo.net tem, velho. Eu já vi, eu já vi. Tá aqui. É a POU. Moto Gloves POU. Tem uma que custa 360 dólares, mas deve vir veterana da veterana. E essa daqui deve ser Field Dested ou Minimal Wear. E, mano, eu vou tentar pegar ela naquele estilo saulão, tá ligado? Cupom REI, R-E-I. Vamos depositar uns 300 dólar pra pegar uma skin de 900, tá ligado? Não vamos depositar mais que 300 não, irmão. É 300 dólar pra pum, tá ligado? Ou ganha ou não ganha. Como o meu cartão só passa de 100 em 100, vamos depositar os primeiros 100. Depois a gente deposita mais 100, depois a gente deposita mais 100. Aí, guys, confirmei aqui no aplicativo do banco. Tá carregando e... Sucesso! É isso, papito. E, mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou arriscar esses 100 dólares. Se eu ganhar com 100, eu nem preciso depositar mais nada, tá ligado? Mano, é 9% de chance. Então, tipo, eu tô disposto a gastar 300 dólares pra pegar essa skin de mil. Se eu depositar 300 e der um a 1, vai ser um a 1 de 30% ou 3. De 10%. Eu sou mais 3 de 10%. Então, já vamos arriscar aqui esses primeiros 10% aqui naquele estilo loucão. 5, 4, 3, 2, 1. Fé em Deus. Já foi. Perdemos. Vamos depositar de novo aqui, ó. Cupom REI de novo. Mas, sem dó lindos. Já confirmei no celular. Agora vai entrar os dó e nós vai fazer o aprimoramento. Mano, olha só. O cara acabou de ganhar uma M9 Doppler. Com 0,01% de chance. Sério, ele abriu a caixa do Felipeira. Mano, se ele conseguiu ganhar uma faca com 0,01%, eu consigo com 10% uma Lover, irmão. Segunda tentativa. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Foi. F-Totality, man. Depositei aqui mais 100 e vamos pra guerra, irmão. Última tentativa de levar essa Moto Globes a boa. 9%. Fé. Caralho, é isso, caralho, é isso. Eu consegui, irmão. Eu consegui ela. Eu consegui a luva que eu queria, mas ela não tá disponível. Não vou chorar, velho. Tá bom, velho. Tá bom. Eu consegui a luva que eu tava querendo muito. O que eu posso fazer? Simplesmente pegar essa M9 Fade. E aí, o que eu faço? Eu pego essa M9 Fade, vejo como é que ela tá e tal. Depois eu faço uma trade pra essa luva que é o mesmo preço. Depois de 7 dias. Eu acho que a melhor opção, a opção mais viável, seria eu fazer isso mesmo. Vamos lá, vamos pegar então essa M9 Fade, que vale 1.000 dólares. Ainda sobrou 318 aqui, velho. Eu vou tentar pegar uma faca pra sortear pra vocês nesse vídeo, fechou? Ó, 5%. 5% pra pegar uma navaja Blue Steel. A segunda. Peti o louco, 30%. Aí, 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 aí. Faquinha de mais 67 doll. É nossa. E, mano, fica vendo. Eu vou pegar uma terceira faca com 6%. Fica vendo. Quase. Mano, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ó, 70 doll. Essa faca aqui é de vocês, guys. Independente se vier Blue Jam, Platão Jam. É, do jeito que for, essa faca é de vocês. Pra participar do sorteio dessa navaja Casey Harden, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu arroba do Instagram do lado, fechou? Mano, deixa eu ver aqui o Proveble Fair. Mano, olha isso daqui. Na terceira tentativa, aquela que eu ganhei a luva, eu ganhei com o número 9970. Velho, 0.3% de chance eu já ganharia. Caralho, eu não precisava nem dos 10%. 10% foi muito. E a navaja, vamos ver. Ó, a navaja também, velho. A navaja eu só precisava de 6%. Ó, chegou duas novas notificações de troca. Chegou aqui a M9, ela veio StatTrek Factor New. Vale realmente 900, lá vai pedrada a doll, velho. E chegou a navaja também aqui de vocês. De vocês, essa navaja tá falando aqui que vale 700 reais. Vamos ver o preço real de cada uma. 5.701 reais é a M9. A M9 fade que a gente pegou vale uma bagatela de 1.000 dólares. A gente depositou 300, tá suave. E a navaja de vocês vale 90 dólares. Vale a pena participar do sorteio, hein. Dois novos itens no inventário. Uh, olha a navaja. Oh, velho. Olha a navaja do sorteio de vocês, irmão. Vamos ver a M9 que eu peguei. A M9 que eu peguei aqui. Nice, nice. Olha essa navaja, irmão. Ela tá com float 0.93. Realmente tá muito alto o float dela, mas olha a quantidade de azul. Da navaja, irmão. E ela é de vocês. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar alguma coisa e deixar o seu arroba do Instagram no final do comentário. E vamos ver aqui o float da M9 que a gente pegou. Oh, float god, velho. 0.008. Não veio com muito fade, mas, pô, é uma M9 fade top demais, né, velho. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, mano. Eu tô... Você é louco. Olha a navaja que eu peguei pra sortear pra vocês. Lembrando, hein. Cupom REI lá no CSGO.net. Eu vou enganar essa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Então, beijão do vídeo. Tchau, tchau, tchau.